Estamos aqui em Serro Branco É muito bonito os lugares aqui Amanda é hoje o nosso cameraman e a nossa Amanda Amanda, pode entrar lá Vamos lá, perto das botas Caralho, que ser Serro Branco É muito lindo aqui Lá tem umas cascatas bonitas Lá em cima São vários lugares Ainda nós vamos chegar lá